E agora a gente segue falando sobre um assunto preocupante, o bullying. A reportagem que vamos ver agora foi feita pela TVMS Record e destaque do Jornal da Record esta semana. Mostramos a invasão do bullying nas redes sociais. Uma pesquisa mostrou que 10% dos alunos consultados já foram vítimas do chamado cyberbullying. Aqui em Campo Grande, a família de uma jovem com síndrome de Down luta por imunização. Um vídeo da jovem foi parar na internet e ela passou a ser motivo de piadas maldosas. A reportagem é de Luiz Felipe Fernandes e Lourival Furtado. Maísa é a simpatia em pessoa. Consegue cativar quem está à sua volta. Adoro te ouvir. Aos 24 anos, é o xodó da família. O nome de Down é só para a gente. Aleluia! Amigo de Down. Mas há um ano, a jovem que tem síndrome de Down foi vítima de uma brincadeira de mau gosto feita por colegas da escola pública onde estudava em Campo Grande. Com o celular, um aluno filmou Maísa dançando na sala de aula e colocou a imagem na internet. Com o título Maísa Louca, o vídeo teve quase 10 mil acessos em um mês. Era o início de um tormento na vida da estudante. Dona Ilza nem mesmo sabia que um vídeo em que a Maísa aparecia tinha parado na internet, mas começou a perceber que o simples fato de sair com a filha na rua já era motivo para chamar a atenção, geralmente com brincadeiras e chacotas. Os alunos chegavam ali e falavam, olha a Maísa Louca. Aí eu falava, por que Maísa Louca? Porque eu assisti na internet. Esta psicóloga explica que o bullying praticado pela internet é ainda mais prejudicial, uma vez que beneficia o agressor com o anonimato e a divulgação do conteúdo é muito rápida. Enquanto o bullying é mais pontual, se a gente está falando do bullying escolar, ele acontece ali numa sala de aula, num recreio. O cyberbullying, uma vez postado uma imagem, um vídeo na internet, aquilo é a divulgação enorme, quer dizer, a cidade inteira sabe, o mundo sabe. Cansada das ofensas, Dona Ilza procurou a defensoria pública. Em menos de 24 horas, a justiça entendeu que Maísa havia sido vítima de cyberbullying e determinou que o vídeo fosse retirado da internet. Maísa não quis mais voltar para a escola. Nunca mais vou voltar lá. Ficaram rindo de você? Ficaram rindo. O que você achou disso, Maísa? Três. Não senti bem deixar ela mais lá de jeito nenhum, porque eu ia continuar, mesmo aluno, mesmo professor, mesma sala, não tinha condição. Maísa estudava há seis anos na escola e já tinha sido alvo de outras ofensas. Numa ocasião, foi chamada de doente pelos colegas. A mãe veio até aqui e pediu que a direção tomasse providências. Uma pessoa portadora da síndrome de Down, ela pode ser um alvo muito fácil, né, por ser diferente. Assim como crianças autistas, crianças que mancam, crianças que usam óculos. Logo, alvo fácil daqueles agressores. No caso do vídeo gravado na escola, o que mais revoltou a mãe foi que, segundo ela, havia um professor na sala de aula. Ele assistiu tudo? Assistiu tudo. Na mesa, ele bateu no palma. Essa foi a minha revolta do professor. Considerando que é um educador, que teve formação para ser um educador e que é um adulto, jamais ele poderia estar apoiando aquilo. Hoje, Maísa frequenta cursos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ainda convive com piadas e humilhações. A família luta na justiça por uma indenização por danos morais. Eu creio que pela justiça tem danização. Isso aí, isso aí é um bullying, né? A senhora, sempre que puder, vai proteger. Ah, isso aí até que eu estiver vivo, que é meus pais andando, ela é minha companheira, meu pai. Não sei andar sem ela. Ela é minha companheira. Gosta dessa mãe aí, né? Gosto. É? É meu sonho, ela não é. A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande não se manifestou sobre esse caso específico. Em nota, através da assessoria de imprensa, informou que desenvolve, por meio da Divisão de Educação e Diversidade, projetos junto às escolas referentes à lei que trata sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar. O projeto pedagógico é aplicado em todas as escolas municipais de Campo Grande. A Secretaria Municipal de Educação 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 de Educação. Obrigado.